Estou de volta para o terceiro dia de 180 consecutivos da saga da segunda fase para concursos de cartório. Queridão, e hoje a minha dica é para quem vai fazer prova no estado do Maranhão, especificamente segunda fase, já que essa é a saga da segunda fase. Qual é o valor devido pelos cartórios a título de Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Poder Judiciário? Lei Complementar 48 de 15 de dezembro de 2000. O valor é de 12%, isso está no artigo 3º, inciso 5 da Lei Complementar, repito, 48 de 15 de dezembro de 2000. E este recolhimento compete aos notários e registradores. E se eles não fizerem o recolhimento, diz a lei aqui o seguinte, O não recolhimento da taxa de fiscalização correspondente a 12% do valor dos recolhimentos conforme o artigo 3º, inciso 5, e demais receitas do FERG, no prazo legal, além da abertura de processo administrativo disciplinar, sujeito responsável à multa de 50% do valor devido. É, meu querido, não recolheu os 12% para o Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Poder Judiciário? Você está sujeito a um processo administrativo disciplinar e, além disso, multa de 50% do valor devido. E, queridão, em caso de não pagamento do valor apurado em processo administrativo, o infrator estará sujeito à aplicação das penas de suspensão ou de perda da delegação. Se ligou no movimento, queridão? Então, ó, se liga, porque lá na sua peça notarial ou registral é importante você colocar que foi recolhida a taxa de fiscalização destinada ao Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Poder Judiciário. Essa dica foi específica para a galera do Maranhão, mas lembre-se que nos outros estados sempre vai haver uma taxazinha destinada ao Poder Judiciário e você precisa saber qual que é o percentual. Lá no Maranhão é 12%, beleza? Beijo no coração, tamo junto. Para você que não me conhece, meu nome é Paulo Machado, eu sou registrador de imóveis no estado da Bahia e esse foi, como eu disse, apenas o terceiro vídeo de 180 consecutivos. Amanhã eu espero você aqui no meu canal. Deixa o seu curtir, se inscreva no meu canal e volte amanhã para você curtir o quarto dia. Tchau! Tchau!